Pro com shampoo condicionador de erva de Santa Maria. Mais detalhes logo após a vinheta. Entendeu aí? Terminou a show? Limpi está tom. Rola a vinheta aqui, tom. Minna-san, konnichiwa, irashai-mase para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida. Eu sou a Bichi desu, gingin gira gira. Yoroshikonegaishimasu. Seja muito bem-vindos. Que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida. Mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora-bora comigo. Pro com shampoo condicionador de erva de Santa Maria. Um litro. Preço R$19,90. A embalagem é econômica, é de plástico. A embalagem é transparente, né? E a cor do líquido é lilás. Com extratos naturais, a erva funciona como um repelente natural contra pulgas, carrapatos e percevejos. Possui propriedades cicatrizantes. Seu uso é preventivo e não medicamentoso, hein? Três em um. Limpa, hidrata e protege em um só. Shampoo condicionador para doguinhos e gatinhos. Um ótimo produto para a higiene do pet. Você sabia que manter uma boa higiene e hábitos de limpeza é essencial para garantir a boa saúde do seu pet? Banhos regulares, higiene bucal e um ambiente limpo são cuidados simples e que fazem toda a diferença. Saúde da pele e pelos, aumento da imunidade e preservação contra a proliferação de parasitas e micro-organismos causadores de doenças. São apenas alguns dos inúmeros benefícios de uma boa higiene. É um ato de amor e proteção. Cuidado, nosso pet! Gostou da minha dica? Livre de parabéns e crueldade. Proteção natural para o seu pet e o cheirinho. É um perfuminho bem suave. Panda, a tia adora. Panda, não pode lamber. Não é hora do banho agora não, Panda. Incessa. A pessoa que vai tomar banho. Cheirinho é maravilhoso. Panda adora. Mais uma vez, muito obrigada pela sua visualização. Incessa, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado e comente abaixo. Procão! Shampoo e condicionador. Super recomendo, hein? Sra. Mora e machuca, santa, canjan, quenpo. Beijo, deluzes. Bye, bye. Até o próximo vídeo. Né, Panda, tchau? Fala bye, bye, pessoal. Fala sim. É super aprovado pela Panda, tchau. Reforçando o canal da Japinha Cororida. Gente, por favorzinho. É muito importante dar um trabalhão. A gente não ter reconhecimento é tão triste. Se vocês puderem dar uma moralzinha, curtidas básicas. Não custa nada, né? Obrigado! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri